Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cleidiano. Agora iremos resolver mais uma questão da Fundação Matias MacKellini. A questão diz o seguinte, a parábola da figura abaixo representa o gráfico da função. Então essa daqui é a nossa função, a função que foi dada para a gente poder trabalhar. O valor da área do retângulo sombreado é? Ele quer saber o valor da área do retângulo sombreado. Então o retângulo sombreado, pessoal, é esse daqui. Aqui eu tenho uma parábola, aqui eu tenho um plano cartesiano, e aqui eu tenho as alternativas. Então eu verifico o seguinte detalhe. Eu não vou aplicar aqui o somo em produto e nem em forma de Bhaskara com essa função aqui, para descobrir o x1 e x2. Isso porque essa função aqui corresponde a essa parábola. Então ela não possui o x1 e x2, mas eu verifico o seguinte detalhe. Bem aqui eu tenho um ponto que a parábola toca. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor para dar um destaque melhor. Aqui eu tenho um ponto que a parábola toca. Então eu verifico o seguinte, que esse ponto é o 4, pois ele corresponde ao termo independente. Está certo? Então esse ponto que toca o eixo das ordenadas é o termo independente, ok? Então esse número aqui é o 4. Então eu vou utilizar esse 4 aqui para substituir esse valor aqui, para substituir o f de x. Então o f de x vai ser igual a 4. Então com isso eu vou conseguir determinar esses valores aqui. Se bem que esse daqui está de cara, né? Isso aqui logo você já sabe que é zero, ok? Mas esse daqui a gente não sabe ainda. Então é esse valor que a gente vai determinar mais precisamente, ok? Então vamos fazer o seguinte. Aqui vai ser 4, né? Porque é esse termo aqui, que no caso esse ponto aqui, ele vai se ligar desse jeito aqui com esse número aqui. Então utilizando essa ordenada aqui, que eu vou descobrir a minha abscissa, que ele vai se ligar, ok? Então vai ficar assim. Vai ficar 4, que é igual a x² menos 3x mais 4. Esse 4 aqui, ele vem para cá, fica negativo. Então eu vou cortar os dois. Então vai ficar assim, x² menos 3x igual a zero. O meu x aqui, ele está se repetindo nos dois termos. Então eu vou isolar, eu vou botar em evidência. Então esse daqui, eu tirei uma letra x, então eu vou assobrar somente a letra x. Eu tirei a letra x daqui, então vai assobrar o menos 3 igual a zero. Então um dos termos aqui vai ser o quê? x igual a zero. Então esse é meu x1, meu x1 é igual a zero. É o valor que está dado aqui, ok? Aqui o x1 é igual a zero. Agora resta saber o x2, tá bom? Esse camarada aqui é o nosso x1. E esse daqui é o nosso x2. Então meu x2, eu vou pegar isso que está aqui dentro do parênteses e igualar a zero. Entendeu? Então vamos lá. x menos 3 é igual a zero. Então esse camarada vem para cá, então vai ficar positivo. Então 3 positivo é o meu x2. Então isso quer dizer o quê? Que esse camarada aqui vale 3 e aqui vale zero, certo? Como ele quer saber o valor da área do nosso retângulo, como ele está pedindo aqui para a gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura, ok? Base vezes altura. A base vai daqui do zero até o 3, tá ok? Então a minha base é 3 e a minha altura vai daqui até aqui, no 3, certo? Ou seja, esse aqui no caso é 4, né? É 4, como a gente já verificou antes, ok? Então daqui para cá é 4. Então é o valor da minha altura, certo? Então vamos multiplicar isso daqui. Então a minha área é igual a 12, certo? Então 12 é a medida da minha área e você aqui vai marcar a letra B de bola. E aqui a gente vai dar um destaque na nossa resposta correta. Então é isso pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like no nosso vídeo. Também participe do canal para que você possa receber mais conteúdo de idade exatas. E até mais!